Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Então, galerinha, vocês gostaram desse episódio? Se vocês gostaram, dê um like Se inscreva no canal e ativa a notificação Para receber outros vídeos Tchau!